Vem! Vem! Cheguei! Vem! 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 Você teria diferença no tratamento em meninas e meninos? Verdade. Então, aí depende do contexto, né? Na educação sexual não há diferença, gente. Não há diferença. A mesma educação sexual do menino é a da menina. Inclusive, quando eu trabalho também com educação menstrual, que é uma pauta, educação menstrual da educação sexual, o menino recebe instruções com uma menina. Instruções no que se refere a entender sobre... Inclusive, eu já instruí meu filho sobre isso. Filho, se por acaso você encontra na amiguinha da escola que você perceber que a calça dela está manchadinha de sangue é porque ela menstruou, você vai chamar a sua amiguinha no cantinho e falar no ouvido dela, amiga, eu acho que você menstruou. Então, tá aqui meu casaco. Amarra na sua cintura até a gente pedir ajuda ali pra alguém e tal. Filho, não fica rindo, não fica expondo. Então, eu também... E se alguém rir, não deixe. Não deixa, defenda. A menina não tá vendo, então ela vai ficar com vergonha e tudo mais, se as pessoas ficarem rindo e não sei o quê. Então, acolhe. Então, isso é a parte de educação menstrual que eu ensino pra minha filha também, mas meu filho também é ensinado sobre educação menstrual. Por quê? Porque tudo que acontece com o corpo do menino e da menina, ambos têm que saber. Sim. Então, não é aquela coisa... Papai, a menina chega pro pai. Papai, eu quero menstruação. Minha filha, essas coisas de mulher, vai lá perguntar sua mãe, porque essas coisas... Não! A criança pergunta quem confia, a criança pergunta com quem ela quer conversar naquele momento. Então, se perguntou sobre menstruação, o pai não sabe o que é menstruação, não? Uai, sabe, meu filho, responde o que tu sabe. Meu pai comprou meus absorventes. Então, enfim, a gente tem que quebrar esses tabus, porque a gente vive um paradoxo, né? Uma sociedade com tanta informação, um povo tão inteligente, descolado, mas quando chega em sexualidade, é uma trava geral. Porque a vida é o que de todo cagado, cada dia uma história, cada dia um convidado, cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o Pique da Heavy, vai cagar quem...